Para você, Chico, você nunca perdeu uma eleição. Tenho certeza que Deus abençoa a gente. Nós também não vamos perder essa eleição, porque é da vontade de Deus. Agora, sabe de uma coisa, você nunca teve a oportunidade que Deus vai dar para nós de poder ajudar o povo, do tanto que você quer ajudar. Tenha essa certeza, essa condição, porque não é um pedido do Júlio, é um pedido do povo. O povo de Pertoró quer quem ajude, quer quem some, quer quem cresça. Não pode se brilhar se seu grupo não brilha. Ninguém brilha em uma estrela só. É mais lindo ver uma constelação de estrela. E esse é o sentimento que nós temos. Tamila, minha amiga, muito obrigado por vencer esse projeto, junto com seus filhos. Minha mãe, não tenho nem palavras para falar comigo. A minha mãe, eu acho que ela representa a mulher. A vontade de fazer. Aquela que não se abate. Aquela que não desiste. Aquela que é achacoalhada, muitas vezes humilhada. Muitas vezes jogada pedra. Que nem Magdalena, mas vezes assim, ela está do lado, está fazendo a coisa acontecer. E minha mãe, muito obrigado. A senhora é uma senhora de quase 60 anos de idade. Uma avó. E não para um minuto. Outro dia, a mãe pegou a perna e a mãe estava lá com a perna e eu preocupado. E todos sabem o tanto que ela luta e que ela brilha. E esse amor condicional de mãe, eu só posso retribuir de uma maneira. Fazendo com que o projeto dela, a vontade de fazer essa cidade melhor, eu retribuo o meu trabalho. E amanhã, não precisamos dizer o tanto que olhando, o tanto que olhando agora. E o tanto que a senhora de rei, a senhora mais resta de saúde. Eu tenho uma senhora que sai de casa. Uma senhora que nasceu em um povoado, chamado Dama do Largo. Meu avô é analfabeto. Minha avó, analfabeto. E a senhora foi morar em casa dos outros, em Chapadinha, na cozinha, fazendo unha. E hoje a senhora tem três formações. Formar seu filho médico. Isso é coisa que só Deus faz. Uma senhora que, acima de tudo, a minha admiração. Eu me amo mais do que tudo nessa vida. Muito obrigado. A campanha passada, a mamãe, ela largou a campanha dela. Como é que a dona Luz teve 700 votos, 600 e poucos votos para a prevenção. E na segunda, ela se elegeu. Porque a mamãe abandonou a campanha dela para fazer a nossa majoritária. Isso só precisa afetar, sabe? Só um ano, só um ano faz isso. E esse amor, e esse exemplo que eu tenho, é o que nós vamos fazer nessa cidade grande agora. Porque nós não temos validade, nós temos vontade de fazer. Meu amigo, irmão cantinho, muito feliz. E mais uma vez estar com você, aqui. Você é um exemplo da humildade, exemplo da vontade de fazer. Uma pessoa que todos os dias, o momento que está acabado, não é uma primeira eleição, nem casa com o amorado. Hoje, o momento em volta ao cenário político, como conselheiro, eleito pelo povo de território. Isso morre para você, isso é o nome da vontade de fazer. E morrer, é a mansidão, na verdade, de morrer, que é a mansidão, que é o emprego com a resolutividade. Porque com a mansidão dele, resolve tudo. É um prazer para você. Eu sou aqui, para você escutar, e para mim, olha pessoal, vamos lá bem alto, para as pessoas escutarem. Para mim, é uma honra, eu sou os primeiros vereadores de mandato, isso é a minha hora que eu escrevi, né? É, o primeiro de mandato apoiar o candidato do doutor Júnior. Para mim, é uma honra. Eu acredito que os vereadores irão vir e compor essa campanha também. Então, eu tinha que dar um passo inicial. Hoje eu quero que, para mim, é uma honra, é um prazer de vir e apoiar essa campanha do doutor. E vai dar certo, em nome de Jesus, pessoal. Não tem negócio, não. Eu vou falar para você, ó. Glória a Deus! Amém! Amém! Então, irmão Henrique, muito obrigado. Você que é um guerreiro, você que é um homem que não desiste, que já passou por provocações na vida, já teve um momento em que você teve o acidente, e mesmo assim você não desistiu para a véspera de uma eleição, e você está aqui hoje porque mostra que você tem um projeto com Deus e Deus com você. Joãozinho, grande líder, um grande agrado, mais um presente que Deus nos deu nessa campanha para a gente poder desenvolver. Gente, não poderia deixar de agradecer a minha amiga Jaqueline, que não para um minuto andando com o povo guerreira, de uma família maravilhosa, assim como o Lula e toda a sua família. Ou seja, tem acima de tudo o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração. Adeusia, essa professora linda, maravilhosa, esposa do meu amigo Mestre Antônio, que me conhece, terminei. Então é um prazer, poder, Mestre Antônio, eu tenho carro, eu chamo ele de Mestre Antônio, que me conhece desde menino, desde criança, e é um prazer ter vocês junto com a gente. A Bainar, essa guerreira, a professora que não desiste um minuto, a Dina, não tem nem palavras para lançar um carinho, totalmente com o seu budito, seu filho de carro, são pessoas que não desistem, que não se vêm, que não desvalorizam o desculpso da vida. A Carlinha, a Patrícia, a irmã Adácia, eu errei muito o nome dela, também uma pessoa que veio com uma gente, uma celebradoria gigante, a Tânia, nossa amiga Tânia, grande guerreira, a Conceição, que não está aqui hoje, mas também uma pessoa maravilhosa. É, nós! A irmã Mocina, a família, de todas as horas, uma grande irmã, e o nosso amigo, e a Lá, nosso amigo e nosso aliado, o Ernal, o homem que segurou uma barra grande, segurou um pompeu, e nunca desistiu. Desistiu. A Rússia e a família, de Dona Pereira, e hoje eu quero agradecer, no fundo do meu coração, a vocês, que mesmo antes de declarar, por um outro junto, mas todos lembram que nós fizemos, a maior ação social da história do livramento, foi aonde? Foi deste clube, foi este clube, ali já se mostrava que era uma família que tem, uma família que queria, e quer o melhor para a Pintoró, e que quer o melhor para o livramento, porque naquele momento nós não éramos aliados políticos, mas nós éramos amigos, nós éramos irmãos, e assim a dona Lusa, abriu as porcas do seu clube, junto do seu pedido, e diga, doutor, venha, faça o bem, ajude o povo do livramento, isso existe prova maior, que esta família, é uma família que quer o melhor para a nossa cidade, e eu não sou ingrato, e se reconheceu os gestos, se naquele momento, naquela eleição de 2016, nós tivéssemos saído dele, essa família ia ser prestigiada, mesmo não ter votado com a gente, mas por ter mostrado, que é a Pintoró, que gosta de Pintoró, e sonha com a Pintoró maior, nós não estamos entrando na eleição, para perseguir aniversários, nós não estamos entrando na eleição, para morrar ao campo, nós não estamos entrando na eleição, para comprar o voto de cabrejo, muito é contrário, nós estamos entrando na eleição, para libertar o outro campo, de onde tanta maldade, de onde tanta perseguição, onde irmão não pode ser irmão, onde vizinho não pode visitar o outro vizinho, onde o pai não pode ser pai dos filhos, porque ele tem que ter, a humildade não pode ser, o direito de ter a democracia, porque se o pai, é amigo do doutor Júlio, e o filho trabalha, ele não pode tentar a casa do doutor Júlio, ele não pode se tratar com o doutor Júlio, ele não pode entrar na casa do Chico Miguel, ele não pode entrar em casa do Henrique, porque no outro dia ele vai perder, algo de mais sagrado que tem, que é o emprego, porque o emprego está sustento, o emprego é o que a gente quer em nossos filhos, e todo mundo merece o nosso emprego, então para você, perseguidor, tenho certeza, seus dias estão contados, desde quando você, rompeu o impacto maior que você tinha com Deus, e rompeu com esse impacto de humildade, da humildade acima de tudo o cristianismo, porque Deus não pregou para ninguém perseguir, Deus não pregou para ninguém, o bem maior do que a sua de tudo, que é humildade e o amor, quando leva um tapa, que é o outro rosto, e você prega, que é o cara da sua formação, porque hoje você diz, que você tem formação, que você é padre, você é padre de quê? padre de onde? e nem partido você tem mais, você apontou o seu compromisso com Deus, e hoje quer pregar a maldade, a discórdia, fazendo com os seus aliados, com os seus maiores inimigos, porque você não respeita ninguém, você não tem carinho por ninguém, você não tem compromisso com essa cidade grande, porque se você tivesse, teve coroa, era um cartão postal, e também era um cartão postal, aí você chega, no final do ano, e monta uma bola, que nem sabe nem o que é, bota um negócio lá, normalmente vem com o mundo, não consegue terminar uma praça, não consegue fazer um estágio, quem é você, rapaz, para acusar o João Júnior, quem é você, quem é você, para dizer, que o povo de Peritoró, não tem feito, quem é você, para romper com os seus aliados, jogar o pé na bunda, e usar o seu ditado, todo mundo conhece, todo mundo conhece o ditado, um gestor, sabe qual é, quando engolizar, e depois vomitar, agora nós engolimos você demais, agora quem vai vomitar, você, é o povo de Peritoró, vai vomitar, você, pela maldade que você fez, você quer apresentar, um candidato, quem conhece, o pré-climidato, do governo, quem conhece o Dr. Rafael aí, quem conhece? Aonde, quem foi criado o Dr. Rafael? Quem jogou bola com o Dr. Rafael? Quem conhece a mãe do Dr. Rafael? Quem conhece? Só se conhece a mãe do Dr. Rafael, quando ela demite, que você vai pegar, a carta de demissão, da Secretaria de Finanças, só se você conhece ela, ela mora em Peritoró, ela andou alguma vez, na casa de vocês, ela já ajudou vocês, em algum lugar, o Dr. Rafael, não titula-se o Dr. Rafael, pergador, advogado, ele já apoia, um abraço em vocês, ele montou em uma itinerância, porque quando quer se fazer de nada, e se tem uma gestão, se monta em uma itinerância, ele montou em uma itinerância, porque ele saía nos bairros, saía nas ruas, saía nas comunidades, advogado por povo, ou ele montou um esquema de perseguição, juntamente com toda a propriedade do município, e você quando chega lá, quando tem uma causa, que é para você receber o dinheiro, quem está lá? Ele, o Dr. Rafael, para dizer o quê? Não, entendeu? O Dr. Ivo, para dizer o quê? Não, entendeu? Vai dizer o quê? Não, quantas sim, você já tiver no dinheiro, quem não conhece a história, desse povo, é que vai ser imudido, quem não conhece a história, da mão do Dr. Rafael, vai ser imudido, Dr. Maria Luiz, nunca morreu em Pelicoró, nunca recebeu um povo, em Pelicoró, em Toro Atá, muito pelo contrário, quando o padre ganhou a eleição, ela passou 30 dias, brigou com a primeira dama, e aí o senhor foi embora, porque esse povo, ele estava gostando de ele demais, e daí ela foi embora em Pelicoróó, criou os filhos dela, a culpa do nosso povo, formou o Dr. Rafael, a culpa do nosso povo, e hoje, Dr. Rafael, é o secretário de administração, de finanças, que era da Maria Luiz, para fazer a eleição, e comprar nossa dignidade, agora para eles, vocês vão se enfeitar, com o povo, porque o Dr. Júnior representa, o povo do Pelicoró, o Dr. Júnior representa, a mudança do Pelicoró, o Dr. Júnior representa, a liberdade do Pelicoró, então comigo, se peguem de frente, porque nós não temos criança, que nós não estamos, com o Dr. Júnior hoje, nós estamos, com aquela vontade, de fazer mais, está engargado, e está engargado, e a você, é o Dr. Júnior Constitivo, o mentor da maldade, aonde você estiver, no estado do seu lado, aonde você, bordar a sua perseguição, a sua maldade, com a discórdia, com forças marinas, nós vamos lidar com Deus, porque o povo do céu, que eu sou, 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 agora, ele está chegando, ele quer acabar com a saúde, ele assumiu a saúde do Pelicoró, é demitido, é abertura, é mudando, é impondo, a saúde do Pelicoró, precisa ser cuidada, nós vamos precisar de amor, nós vamos precisar de trabalho, e para vocês, sejam firmes, não desistam, o tempo do mal, acabou, agora é tempo de luz, é tempo de amor, é tempo de amor, que vocês, tem hoje, esse sentimento, doutor Júlio, saindo daqui, abrindo as portas, não doutor Júlio, a gente, foi em 2018, a gente está, em 2016, nós estamos juntos, agora em 2020, mas tem aquele meu vizinho, doutor Júlio, que não voltou com a gente, em 2016, ele era aliado com o Constantino, e hoje ele percebe, o tempo ele torna, precisa melhorar, ele era aliado com o Padre Josias, ele foi influenciado, para a maldade, para a necessidade, e hoje ele quer, se diferenciar, ele quer uma cidade nova, capital, então traz ele, contratar ele, da melhor maneira possível, porque quando você recebe, uma pessoa na sua casa, você tem que dar para ele, o melhor, e nós não vamos ser, prefeitos, se Deus nos abençoar, de um grupo, nós vamos ser prefeitos, de um povo, nós vamos ser prefeitos, de uma cidade, ou nós temos que ter, esse compromisso, lógico, que nós vamos começar, a nossa gestão, porque ele está com a gente, isso é lógico, você pode começar a gestão, com quem é o nosso aliado, porque o nosso aliado, ele está no sentimento da gente, ele quer mudança, ele quer trabalhar, ele quer transformar, ele quer se dedicar, mas, para isso, nós temos também, que conquistar as pessoas, que estão ao nosso redor, mostrar para eles, o caminho das pedras já passou, o caminho da percepção, já passou, que a gente pode oferecer, muito mais para eles, então meus amigos, vocês que me representam hoje, porque chegaram no café da manhã, em sábado, há sete meses, praticamente, de uma eleição, onde se tem um governo, ditatorial, perseguidor, maldoso, perverso, marítimo, e vocês, encararam, peito aberto, não sei quem quer mais, quem vai para cima mesmo, quem quer mudança, vocês merecem, o nosso parabéns, e dar um parabéns para o nosso povo, parabéns para vocês, parabéns para vocês, poderem fazer o diferente, pois é, o cara que faz um negócio desse, quando ele faz um negócio de rádio, esse é ele, está com dias contato dele, entendeu, ele vai pagar, a justiça de Deus, a justiça do povo, então essa resposta, já vai ter agora, entendeu, mandaram me procurar, me sondar, se eu tinha alguma, se tinha algum momento, que eu poderia conversar com eles, eu disse, Deus me defenda, Deus me livre, de vocês, eu não quero nada, de vocês, a única coisa que eu quero, é interpar o nosso povo, porque politicagem, ruim, e maldosa, não caia no meu coração, então nós representamos, vocês, nós não temos acordo, com ninguém, eu não tenho acordo, com ninguém, eu tenho acordo, com o povo, pelo autor, vocês me conduziram, essa eleição, vocês me dizem, que é o destino, melhor para eu estar junto, vocês vão me conduzir, não farem nada, se não for, eu te conduzir, eu vou te conduzir, eu vou te conduzir, eu vou te conduzir, minha gente, eu queria nesse momento, que a gente ficasse de pé, todos juntos, para a gente fazer esse momento, para agradecer, para Deus, por quem nós estamos hoje, lidando, com as coisas, piores que podem existir no mundo, nós estamos lidando, com os homens sanados, nós estamos lidando, com a força maligna, nós não estamos tratando de religião, porque a religião, é divina, tudo, que vem a Deus, e leva ao cristianismo, que quer a bondade, é o que Cristo quer, e nós estamos lidando, com gente mal, com gente perversa, com gente que está trazendo, gente ruim, para estar 24 horas, aguardando a gente, para estar 24 horas, fazendo essa cidade menor, então para esse povo, nós vamos hoje, das mãos, juntos, vamos rezar, um Pai Nosso forte, para fazer, essa energia de Deus, energia divina, energia cristã, para votar para eles, que nós não estamos com ele, feito, porque nós estamos com ele, no coração, não adianta querer, humilhar a gente, maldadar a gente, e trazer força na linha, trazer o capeta, para quem é que na nossa cidade, porque nós vamos, deslocar o capeta, com Deus, rezando um Pai Nosso, bem forte, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, ao vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, perdoais as vossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a todo que nos tenha pedido, não vos fecheis, caia em tentação, mas nós, livrai-nos, futebol, amém, falamos para Deus, falamos para vocês, quero dizer para vocês, conte com esse pacote, conte com este grupo, que está se formando, conte com cada um de vocês, o lema é quem que está, o lema é mostrar, o caminho correto, porque eu tenho certeza, que com a ajuda de Deus, com esse povo, que quer se libertar, nós não temos outro caminho, a não ser, vitória, 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 viva o bem, viva o bem,